A Polícia Federal confirmou ter encontrado objetos que pertencem ao jornalista inglês Dom Philips e ao indigenista Bruno Pereira. As buscas pelos desaparecidos continuam. Vamos conversar com o repórter Glauco de Queiroz. Ele traz ao vivo pra gente os detalhes dessa busca. Bom dia, Glauco. Olá, Renata. Bom dia pra você e bom dia a todos. Olha, de acordo com o Comitê de Crise, coordenado pela Polícia Federal, as buscas prosseguiram neste fim de semana. Além de reconhecimento aéreo, foram percorridos cerca de 25 quilômetros pela selva, em trilhas da região, áreas de gapós e furos do rio Itacoaí. As buscas se concentraram principalmente na área onde foi encontrada uma embarcação, supostamente de propriedade do Amarildo da Costa Oliveira, que se encontra em prisão temporária. Ele é suspeito de envolvimento no desaparecimento do jornalista inglês Dom Philips e do indigenista Bruno Araújo. Ontem, fez uma semana que eles foram vistos pela última vez na região do Vale do Javari, na Amazônia. Foram encontrados objetos pessoais dos desaparecidos. Um cartão de saúde, uma calça preta, um chinelo e um par de botas pertencentes a Bruno Araújo. E um outro par de botas e uma mochila com roupas pessoais do Dom Philips. Na sexta-feira, as equipes de busca encontraram vestígios de material orgânico, aparentemente humano, em uma área próxima ao porto de Atalaia do Norte. O Instituto Nacional de Criminalítica da Polícia Federal vai fazer a análise pericial do material recolhido. Renata, com você. Tá certo, Glauco. Obrigada pelas suas informações.